Exatamente, o corpo das duas pessoas que estavam desaparecidas, tanto o do policial civil Eduardo Maciel, de 38 anos, quanto o do segundo sargento da polícia militar, Aleilson da Silva, foram encontrados na última quarta-feira. Eles receberam homenagens da população de Envira. O corpo de Aleilson da Silva foi trazido para Manaus e chegou na noite da quinta-feira. Ele foi velado em uma igreja na Cidade Nova, zona norte aqui de Manaus. O enterro será por volta das 10 horas da manhã no cemitério Parque Tarumã, zona oeste aqui da capital amazonense.